Acolha a transformação na tua vida. Meus amados, uma das passagens mais poderosas da palavra de Deus, hoje é dia de transformação. Foi por isso que o Senhor fez essa palavra chegar até você. Ele quer trazer a transformação pra tua vida naquilo que você mais precisa. Toma posse. Vem, já vai trazendo o teu coraçãozinho na presença do Senhor. Já chega deixando o teu like carinhoso. Vamos levar Jesus a todos. Compartilha, ilumina. Leva essa graça de transformação. Você é a luz que leva Jesus. Vem, guerreira e guerreiro. É Bíblia na mão, inimigo no chão. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Fala, Deus, que tua serva, teu servo, te escuta. Escute com atenção, com o seu coração. O que Jesus vai falar pra gente hoje? É forte, viu? É muito forte. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio dia. Chegou uma mulher da Samaria pra tirar a água. E Jesus lhe disse, Dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade pra comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus, Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, Tu mesma lhe pedirias, e ele te daria a água viva. A mulher disse a Jesus, Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus, Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe desse, tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse então a Jesus, Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem tenha que vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se devem adorar. Disse-lhe Jesus, Acredita-me, mulher. Está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram, devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus, Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus, Sou eu que estou falando contigo. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí dois dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher, Já não cremos por causa das tuas palavras, Pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eis a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha amada, meu amado. Hoje, Deus vem falar de transformação. Eu quero que você preste bastante atenção. É Jesus quem vem falar. É a sua palavra. Olha só que coisa linda. A história começa com Jesus chegando a uma cidade samaritana, E ali cansado, com sede, como nós acabamos de ler. E aí o que é que ele faz? Ele pede água a uma mulher que estava no poço. E ali, inicia uma conversa com ela. A mulher fica surpresa que Jesus, um judeu, Esteja falando com ela, uma samaritana. Além disso, o que é que acontece? Ela era uma mulher comum e pecadora. Mas Jesus não se importa com isso. Ele vê além das aparências e se importa com o coração das pessoas. Jesus quis se encontrar com ela. Assim como Jesus quer se encontrar com você, comigo. Está aqui o poço e está aqui Jesus falando com a gente. Durante a conversa, o que foi que aconteceu? Jesus revela à mulher que Ele é o Messias, Aquele que todos esperavam. Ele oferece a ela a água viva, Que sacia a sede da alma e traz a vida eterna. A mulher fica maravilhada, meu Deus. Quem é que não fica maravilhada? Com Jesus assim oferecendo agora água viva para a gente. Ela fica maravilhada e pede a Jesus que dê a ela, A essa água. Mas Jesus sabe que ela precisa mudar a sua vida, sabe? E Ele pede que ela vá buscar seu marido. E aí, a mulher confessa que não tem marido. E Jesus revela a ela que Ele sabe da sua vida de pecado. Mas em vez de julgá-la, Ele oferece perdão e salvação. Oh, aleluia! É isso que Jesus vem fazer agora, Com o anúncio da sua palavra, Nessa oração profética, Transformação. A história da mulher samaritana nos ensina, Que Jesus, Ele veio, Para salvar a todos, Independente da sua raça, Sexo, estado social, Do seu passado, Jesus quer saber de hoje, Agora, Neste novo dia. Ele quer saber de você. Ele nos vê, Como nós somos, Com as nossas fraquezas, Com as nossas falhas. Mas ainda assim, Ele me ama e Ele te ama, E oferece a gente a vida eterna. Ele convida a cada um de nós, A beber da água viva, Que só Ele pode oferecer, E assim encontrar a paz, Que só Ele pode dar. Oh, minha amada, Meu amado, Não importa quantas vezes a gente tenha caído, A gente sempre pode levantar, E começar de novo, Olha a nova chance, O Senhor te deu a nova vida hoje, Uma folha em branco, Para você começar, E aí Ele traz, A sua palavra dizendo, Vem, Vem, Samaritana, Eu, Anitta, Assim como a mulher samaritana, Mesmo com o passado de pecado, Vergonha, Foi transformada pela graça de Jesus, E se tornou uma mensageira da esperança, Para a comunidade, Como a gente ouviu. Aquele povo começou a acreditar, Na vida de transformação, Que o Senhor tinha feito naquela mulher, Eles conheciam o passado dela, Mas como a gente já escutou aqui, Quem te viu, Quem te vê, O maior elogio que a gente possa receber, É a glória de Deus, É ali a transformação, Essa é a maior pregação, É a nossa vida sendo transformada, E é isso que Jesus, Ele traz para a gente, Até ontem era uma coisa, É o hoje que importa, E Ele pode transformar tudo, Tudo, Busque a água viva, Que só Jesus pode lhe dar, Só Ele pode oferecer, Encontre nele a cura, Sabe, para as tuas feridas, A paz para a tua ansiedade, E a força para superar, Todo desafio, Tem desafio, Tem Jesus, Tem ansiedade, Tem Jesus, Tem dor, Tem Jesus, Que a gente possa ser transformada, Transformado pela graça de Jesus, Sabe, E assim como a samaritana, Compartilhar, Essa transformação, Com todos ao nosso redor, Jesus transforma, Para que a gente possa transformar, Fala para Ele agora, Fecha os teus olhos, Faz essa oração, Diz, Meu Senhor Jesus, Eu recebo a transformação, Acolhe a minha súplica, Senhor, Que eu me aproxime, Mais e mais de ti, Para que a minha vida, Seja transformada, E para que eu possa, Colaborar, Com a santidade, De todos ao meu redor, Ô meu Jesus, Obrigada, Por me dar, De beber, Para que eu também, Possa ir, Dar de beber, A quem tem sede, Em teu santo nome, Jesus, Amém, Nós estivemos, E continuaremos reunidos, Em nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo, Amém, Avante guerreiros, Essa palavra poderosa, Veio para te abençoar, É você quem leva, Essa benção, Essa transformação, Ilumina, Manda esse link, Olha lá nos grupos, De WhatsApp, Da família, Posta nas redes sociais, E ninguém sai da presença, Do Senhor sem honrá-lo, Deixa aqui o teu like, Um pouquinho carinhoso, Vamos levar Jesus a todos, Se inscreve no canal, Aperta no sino, E todas as notificações, Para você não perder nada, Tá bom? Aqui tem um, Botãozinho assim, Seja membro, Clica nele, É algo, Muito pouco, Mas a gente tem certeza, Que o pouquinho com Deus, É tudo, Para que a gente possa, Continuar evangelizando, E levando a palavra de Deus, A todos, Tá? E a gente se encontra, Lógico, No nosso amado grupo, De oração, Exército de Deus, De segunda, Sexta-feira, Às 12h30, De segunda, À quinta-feira, Às 19h, Ao vivo, Aqui no nosso canal, No Youtube, Na presença de Jesus, E também no Instagram, Ana Clara, Exército de Deus, Ítalo Poeta, Avante guerreiros, Deus te abençoe poderosamente, A paz, Minha amada, E meu amado, Amém! Amém! Amém.